E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui, tô falando eu, Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, galera, é o seguinte, mano, hoje eu tô aqui com esse controlinho de TV na mão, que basicamente eu vou fazer a parte 2 do desafio do pause, que vocês curtiram muito aqui no meu canal. E, mano, já vai deixando muito joinha nesse vídeo, porque é o seguinte, eu moro aqui com mais 4 pessoas e também hoje tem uma pessoa muito especial aqui em casa também, que no qual, galera, é a minha crush. Eu tô falando baixinho aqui, porque eu tô aqui, mano, tô no meu quarto, no segundo andar aqui, que tão, tipo, querendo ou não, né, tenho medo deles ouvir e tudo mais. O desafio do pause, basicamente, o que que é, galera? Eu chego na pessoa e pause. Ela vai ter que pausar, travou e tudo mais, igual eu gravei com o João Caetano. Então, mano, vai ser uma coisa muito, muito épica mesmo, galera. Tô aqui com o meu controle e essa TV aqui não vai ser pausada, tá, filha? Eu não é você, não. Bom, então é isso aí, galera. Deixa muito like, se inscreve aqui no canal, segue o Instagram e é isso aí. Vamos começar essa trollada, né, porque o desafio do pause é basicamente uma trollada, porque, tipo, sei lá, se a pessoa estiver fazendo alguma coisa muito importante, ela tá ferrada, porque eu vou simplesmente pausar ela. Então, mano, vamos começar isso aqui, vamos ver como tá a casa, eu nem sei como de eles estão, sei lá fazendo o quê. Então, é agora, vamos ver como que vai ser o desafio do pause, fechou? Bom, aqui tem um quarto de humilhante. Tem alguém aí? E aí, amigão, tudo bom? Jóia. O que você tá fazendo? Hã? Eu tô fazendo um Fortnite aqui. Fortnite? Hã? Acabou de começar, como que tá? Pause! Que? Pause? Ah, mano, não, tá tirando, velho. Pause! Tá. Tá pausado. Não mexe que você tá mexendo. Tá pausado. Tá pausado, ó, ó. Eu ia matar, mano, eu ia matar. Você tá pausado, e daí? Velho. Pause. Não, não. Pause. Tá pausado. Ah, eu ia matar. Tá pausado. Ah, mano, não, velho, ó. Despause. Despause. Não, vamos, vamos. Que isso, mano? Tá despausado. Agora você pode mexer, falar. Gostou desse desafio? Esse controle aqui, ó, ele tem a mágica de pausar as pessoas. Se você pegar na minha mão, você pode me pausar, ó. Mas você não vai pegar. Você acabou de morrer no Fortnite, né? Não consigo essa brincadeira, não. Muito legal, pause. Ai, que lindo. Falei pra pausar, legal. Fica quietinho, tá? Quietinho. Olha que peitoral, olha isso aqui. Ó, beijão. Vai tomar pete... Leco. Ó, despause. Pronto, joga o seu jogo aí. Gostou do pause, mano? Ficou puíte. Morreu, olha. E tem um jogadorzinho aí, viu, mano? Isso aí, ó. Pause. Despause, vai, vai. Fica feliz, aí. Fica feliz. Gostou? Não, não gostei. Por que, mano? Por que não, mano? É muito legal. É. Eu gravei com o João Caetano, é muito bom isso. Mano, isso é muito bom, velho. Galera, na moral, comenta aí. Isso aqui é muito fascinante. Esse controlinho aqui simplesmente tem uma força de Deus. Porque... Olha isso aqui, ó. Pause. Aí. Pausou. Agora despause. Mano, é muito épico. Não dá, não dá. Ó, tá pausado. Ah, você editando vídeo? Hã? Tá. Tá editando? Pause. Putz, esse vídeo saiu pra quando, mano? Hum, é pra sair, né? Em breve? Putz, você tá pausado, né? Putz, deixa eu ver aqui o monitor dele. Não desliga seu monitor, mano. Não tem como desligar. Não tem? Não. O PC tem, né? Não, não, nem pense, filho. Não salveu o projeto, mano. Despause. Pode voltar. Eu não vou dar essa mancada. Porque no Fortnite, acho que você já ficou meio triste, né? Então é isso aí, ó. Tá? Você se livrou. Acho que já ferrou um pouco muito a sua vida. Então, tchau. Viu, amigão? Ah, não vou fechar essa porta, não. Tchau. Esse controle, ó. Não pode voltar a qualquer momento, amigão. Já venho. Bom, aqui temos um mediante, mas acho que ele não vai abrir a porta. Amigão. Amigão. Você é alguém aqui dentro, aqui? Algum ser humano? Eu acho que ele não quer abrir. É, galera. Eu acho que o amigão não quer participar do desafio do pause. Vocês podem ver que não tem nada de armação, ó. Tô gravando isso aqui na maior loucura. E aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Que é o quarto do mal. Nossa, bem, bem, bem arrumadinho, né? Que não tem ninguém, a mão não tá aqui. Seguinte, aqui é o key box que tá aqui, então a gente não vai abrir a porta tão de boa. Cadê o oro? Cadê o oro? Vamos descer, vamos descer, com o controleio. Ai, meu Deus do céu, galera. Seguinte, acho que a gente tá chegando no lugar, a gente tem muita gente, hein? Hum, uma bolsa. Nossa, isso aqui, essa casa tá uma zona, meu Deus. Tamo chegando aqui e... E, e, e... Pause. Que isso? Pelo. Pause. Eita. Que isso? O que tá acontecendo? Você pode se mexer, você tá de boa. Tá, então tá bom. Você tá mexendo com fogo. Vai logo, vai queimar. Pedro. Isso vai queimar o meló. Pedro, vai logo. Hum, não é legal, hein? Olha o cheiro já. Crocante, parece que fica pausado. Aí tá pausado, tá pausado. Pausado. Você vai limpar depois, só que tem, Pedro. Não. Vai fazer outro, meu Deus. Solta a mão. É um pedido de água. Nossa. Despause. Pedro, me ajuda aqui, mano, por favor. Despause. Despause aqui, por favor. Vai queimar tudo. Pedro, você vai fazer o outro pedido de dois. O melete. Você tá mexendo o braço, ó. Pedro, por favor. Não. O que que eu tava sendo aqui, meu Deus? Eu tô amassando ainda. Não. Pause. Mano, amor. Ó, despause. Você me pausou numa posição meio de inconforto. Desconforto. Você tá me pausando agora, senhor? É, então, ó. Deixa eu ver, vai. Pode limpar, pode limpar. Vai, então, peraí, turismo aí. Pause. Por favor, me tira daqui. Tá os dois pausados. Eu não tenho o que fazer, mano. Ô, Pedro. Pause. De novo, tá amassando. Não mexe. Pedro, por favor. Esse cara é maluco. Despause. Mão, ó, ó. Agora a mão. Despause. 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 Vem cá, vem cá, vem cá. Calma, eu vou pra quem... Não, vem cá. Aqui. Bota a mão aqui, senhor. Acabou aqui. Faz assim, me dá a câmera. Você tá pausado. O que você tá mexendo? Você não pode se mexer? Vai queimar, Pedro. Eu vou ficar muito triste. Quem vai comer isso aqui? Você vai comer depois. É, mas é pra você? É pra mim. Ele adora, mas é te filmar. Despause. Jota, faz favor, pra mim tem uma coisa que eu esqueci lá na varanda ali. Vamos ali comigo. Porque eu tô com gripe, eu não posso ir lá fora. Que coisa? Tá meio frio. Eu também tô com gripe, tá? Tá, é... Pode ir, mano. Onde que é? Tá ali, aquela cadeirinha ali, ó. A cadeira ali? É, pega lá. Vai lá, Jota. Vamos lá. Isso. Pause aí. Viajá eu volto aí, tá, amigão? É nóis. Pause. Um pausado aqui, outro ali. Eu já venho, tá? Tá quase pronto o menino aí. É mesmo? Pause! Que susto! Pause! Pausada, pausada. Não quero... Que susto mesmo. Não se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Não vai mexer. Tá pausada. Olha, eu tô toda assustada aqui. Bom, tá os três pausados. O Iki Box é ignorante e não quis me atender. Então pelo menos tem três aqui sendo troado e um idiota do Fortnite. Bom, seguinte. Pedro, vai queimar, vou ficar muito brava com você. É você que vai comer. Não, você vai se queimar, você vai comer também. Ó, fica aqui. Eu vou voltar, você vai ter que estar assim, que você tá pausada. Esse controle tem a mágica. Quem conseguir pegar da minha mão, consegue me pausar. Adeus! Não, 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 não. Adeus! Seguinte, vamos ver como tá nossos amigos aqui. Tá chovendo, mano? E você tá com gripe? Eu tô um pouquinho ainda. Eu também tô. Mano, por favor, me tira daqui, velho. Eu tô olhando de coitinho pra falar pra você. E aí, Jota, ó. Esse controle, eu posso apertar aqui e despause. Véi, meu Deus! Tá pausado ainda, né? Jota, faz um favor pra mim, mano. Pega ali um... Um dardo? Não! Pega um dardo. Só pra... Lembra, ó. Se vinga da esponja. Opa, pera aí. Tem um homenete aqui. Calma aí, calma aí. Opa, despause. Muito bravo. Despause. Nossa! Queimou. Queimou. Queimou também, eu tô. Pô, é o seguinte, Jota. Você tem um dardo, né? Eu tenho um dardo. E temos aqui um amigo que tá pausado. Oi, amigo. Não vem com esse dardo, não. Aí, Jota. Não, não, não. Bota... Eu quero que você rela a ponta aqui. Não, não. Só rela a ponta. Calma por dia, amor. Calma. Fica relado, fica relado. Ó, o moço encostou. Pause. Ah, não. Não pausa, não. Pausa aí, aí. É perigoso se vencer, mano. Não, 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 não. Calma, não dá risada. Despausa os dois. Ai, cara, meu Deus. Chegou a dar nervoso aqui. Deu nervoso, menino. Mano, o que que é isso? Ó, é o seguinte, Jota. Eu quero que você fique um pouquinho aí pausado. Assim. Mão, pausa aí também. Ah, eu amo esse controle. Você tá de boa aí? Ah, é bem bom. Vou desligar o fogo. Pause. Vai queimar mais. Vai ficar fedido. Já tá fedido. Ah, deixa feder. Fazer o quê? Uma hora com o Oreo, não tem nada mais que compete com ele. Bom, é o seguinte, estão os dois pausados, né? Ah, não me despausa aqui, por favor. Vem lá. Ó, óleo. Vem aqui rapidinho e vê uma coisa aqui. O que você tem nessa mão? Um papel. Despausa o irmão. É, Jota. Oi. É, despausa. Bom, é o seguinte, o que que foi, Carolina? Eu quero desligar o fogo, por favor. Putz, mas tem um cheiro tão gostoso de omelete. Tem queijo, pelo menos, aí? Não. Nossa, que omelete dite. Vai se achar dentro de queimado. Será que vai se pedir a casa? Eu tô assurando. Eu também tô, por isso que eu nem tô me mostrando aqui nesse vídeo muito, porque eu tô bem com calor, entendeu? Mas, despausa. Com o omelete queimado. Eu já tô despausada, já. Pause. Não pode se mexer. Tá, olha a posição. Mas a gente vai dar as melhores posições, vai. Não, eu não vou ficar em uma posição. Você é de boa, eu não vou pausar muito você. Você tá pausado, né? Não, pause. Tá os dois pausado. Bom, é o seguinte, Jota. Vem aqui, fica aqui pausado, hein? Eu vou voltar aqui e vocês vão ficar aqui. Ó, pelo menos, Carol, despausa você, irmão. Fica aí. A Jota, vem comigo. Estou deixando um crime. É o seguinte. Vem. Eu quero que vocês, o irmão, pause. Opa, você que é legal, né, Jota? Esse aqui é um ser raro de sair do quarto dele, então... Ele tá fora do quarto? Como assim? Fora de Elkhart, então. Mano, eu tô com medo. Ele saiu do quarto. Algo de errado. Tudo não está certo. Ó, Orion, vem aqui, mano. Esqueceu de uma coisa. O que? Despausa. Vem, Orion. Putz. O que é isso aqui que tá rodando? Filho. O que é que você apagou a luz do quarto? Não sei. Estou gravando. Senta ali no seu PC, né? O que? A gente quer que você sente. Você tá vendo a meranha, mano? Tô vendo a meranha. Pause. A Jota, pode fazer o que você quiser pra ferrar com o vídeo dele ou com a edição ou tudo mais. Pode fechar. Fecha. Dá o chefe 4 que ele perde a gravação. Vai, Jota, fecha. Vamos fechar, vamos fechar. Fecha? Fechou? Meu Deus. Putz, tá gravando o que agora aqui, irmão? Nada? Que droga. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos postar alguma coisa na Twitter. Vai, Jota. Abre o Twitter. Abre o Twitter e ele assim, escreve, sou fanfarrão. Ixi. Orion, vai dar ruim pra você, velho. Twitter, ora. E ele que tá olhando. Twitter, Jota. Sou fanfarrão. Caraca, Orion. Nossa, Orion, que fanfarrão você é, velho. Nossa. Olha a cara dele, ele tá muito... Diz pause. A nós é a gente filmando, tá doido? Nossa. Jota, agora eu vou deixar pra você no maior inferno da sua vida. Pause no quarto do Orion. Não, não, por favor, não, me tira daqui, velho. E você também, pause. Não quero ninguém lá embaixo. Adeus. Pronto, galera, pausei o AJ no quarto do Orion, que é um dos quartos mais fedidos da casa. E galera, basicamente a brincadeira aqui é muito legal, porque eu posso pausar quem eu quiser, quando eu quiser e como eu quiser. Ai, meu Deus do céu. Quem tá pausado? A mão? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mão, você tá pausado aí, irmão? Não, pessoal. Você tá pausado, irmão? Eu tô tentando. Olha, mão. Despause. Mano, a mão tá despausada. Como foi a tortura? Foi ruim. Eu acho que não tem tortura maior do que o que tá acontecendo ali com a Jota. O quê? Ele tá trancado no quarto do Orion. Mano, eu tenho tortura maior, porque eu acho que o quarto do Orion é o mais fedido da casa, galera. Não tem. É o mais fedido? É o mais fedido, com certeza. Olha lá, por favor. Mano, eu acho que eu vou salvar a vida da Jota. Galera, deixa muito like nesse vídeo. Opa. Não podem pegar o controle. Pausa. Vem, irmão. Vamos desagantá-lo. Adeus, idiota. Fica aí. Se você não... Não pode se mexer. Corre, irmão. Vamos salvar o seu amigo nhoio. Já sei como eu vou salvar ele. Calma. Vai ficar odiando. Seguinte. Ó, a Jota. Imita o nhoio. Olha aí. Ele também tá pausado? Tá os dois. Olha o seu vacão do Orion. Para. Imita o nhoio. Olha aí. Olha aí. Por favor, tira daqui, velho. Não aguento mais. Mão, se vinga. Oi, você que trouxe o darga. Ixi, eu devia ter inclusive o darga. Despause. E despause. Que do céu, velho. Pronto. Acho que já deu, né? Tá bom demais. Despause, né? Tá. E aí, eu gostei de brincar. A gente tá aqui na chuva. O outro aqui fez perder na Fortnite. Você tomou cosquinha. E ela deixou queimar lá o omelete dela, que eu vou lá conversar agora, ver se queimou, né? E é isso aí, galera. Estamos aqui com ela aqui. Despause. Vai, despause. Pronto. Seguinte. Já pausei todo mundo aqui hoje. Pausei a Karol. Pausei o Ajota. O Mão. O Oreo, mano. Acho que ele ficou muito triste, velho. O Oreo... Gosto tanto de Fortnite. Ficou maluco, velho. Mano, eu acabei com a partida dele de Fortnite, galera. Meu Deus do céu. E o seu omelete queimou? Queimou. Você vai pagar um Mac. Não vou pagar Mac pra ninguém. Já paguei pro Mão Samba. Já paguei isso aqui, McDonald's. Eu não erro disso, não. Nossa. Se eu continuar de jeito, eu vou falar ali, galera. Com essas brincadeiras de pagar as coisas. Mas foi muito engraçado esse vídeo do Pause parte 2. Comenta se vocês querem mais um vídeo desse, que vai ser muito top, né, gente? Vai ser topinho. 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 Mas é isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal, segue no Instagram. O Pedro, você deu essa hora em pause. Pausei. Mas eu tenho o controle. Despause. Eu também tenho. Eu também tenho o controle. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Falou, gente. Pausei. Tchau. Tchau.